Sim, eu sou a Maria Clara e sou uma das repórteres do canal. Bom, galera, como vocês viram, a minha fantasia no carnaval foi de mulher maravilha. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como foi a minha produção. Então eu vou começar pela sombra. E vai ser assim, eu vou falar o que eu vou usar, aí eu vou passar e depois eu vou voltar a mostrar pra vocês. Então primeiro eu vou usar, como a fantasia de mulher maravilha tem bastante dourado, eu vou usar um glitter dourado aqui. Vou passar uma sombrinha dourada e vou colar um glitter dourado. Então vocês vão ver já já como é que fica. Bom, gente, ficou assim, ó. Então a sombra foi feita. Agora tem que esperar sacar, porque não é glitter assim, é... É... Enfim, tem que esperar sacar. Eu não sei explicar de aí, gente, como é que é. Mas agora eu vou passar um rímel. Aqui eu vou passar o rímel. O rímel eu vou passar com vocês porque é bem rapidinho. Ó. Gente, eu não sei por que a gente tem essa mania de ficar assim, ó, de boca aberta, quando tá passando um rímel. Eu tenho muita mania de fazer isso. Se eu não ficou assim, eu só fico assim, ó. De boca aberta. Eu não sei por que, eu acho que é mania. Comenta aí se vocês também fazem isso. Passei um pouquinho embaixo também, ó. Olha a diferença que dá, gente. O meu cílios, ele já é grandinho, né? Vamos passar agora embaixo. Pronto, gente. Esse aqui ficou um pouquinho mais fraquinho. Pronto. Ficou assim o olho. Será que eu trouxe lápis, hein? Isso eu não lembro. Trouxe. Então agora eu vou passar um lápis e já volto. Bom, gente, passei, ó. Ficou assim. Agora eu vou passar a base e vou passar o pó e já volto. Ficou assim. E agora... O que que falta? Ah, eu esqueci de falar, mas eu também passei corretiva, passei a base, passei o pó. E agora eu vou passar... E agora eu vou passar... O que que tá faltando, gente? É iluminador. Faltando iluminador. Faltando... Cadê? Ficou assim, pessoal. Tô um pouquinho doida. Só um pouquinho. Acho que eu achei. Achei. Passar com esse daqui, né? Ele tá quebrado, então eu vou tomar bastante cuidado. Uh, olha isso, gente. Não sei se dá pra ver, mas esse aqui tá quebrado. Então, vou pegar aqui. Passar aqui. Pronto. Agora eu vou passar aqui também. Gente, se eu estiver olhando muito pra lá é porque aqui na frente tem... Aqui na minha frente tá um espelho gigante, então eu também tô olhando pra ele, né? Pra ver como é que tá ficando, porque eu tô com uma luz na minha cara. Mais o flash do celular. Então eu tô olhando um pouquinho pra ela também pra ver como é que tá ficando. Mas eu já passei o iluminador. Passar agora o blush. Blush, blush, blush. Passar blush. Passar blush. Acho que eu devia ter passado blush antes, né? Ai, gente, é muito rosa esse blush. É muito rosa. Vocês não estão entendendo. Tô tentando passar pouco, gente, porque é muito rosa. Meu Deus, gente, olha isso. É muito rosa. Vocês não estão entendendo a situação. Não mesmo. Tem que espalhar muito. Olha isso. No vídeo não parece, mas tipo, tá muito. Eu devia ter passado blush antes do iluminador, né? Mas aí não tem problema. A gente segue a vida. Ah, já sei o que eu vou fazer. Porque ficou muito rosinha, né? Muito rosinha. Então... É, acho que foi. Só dando. Assim. E agora eu vou passar o batom. E depois eu vou botar a fantasia. E vocês vão ver como que fica. Já volto. Bom, gente. O resultado final foi esse. Gostaram? Eu amei a maquiagem. Eu botei um dourado, porque... A Mulher Maravilha tem bastante dourado. Ali. Tem bastante dourado. E aí eu botei a sombra, assim, glitter mais dourado. Porque... Por que que eu botei glitter? Porque como é carnaval, eu queria botar uma coisa mais, assim, um pouquinho, né? E eu botei um batomzinho vermelhinho. Só pra dar um... Como aqui ficou mais clarinho, eu botei aqui mais escuro. E o batom caiu no chão. Mas aí não tem problema. A gente segue. Bom, e agora eu vou botar a fantasia. E vocês vão ver, assim, no pato de mágicas, como que vai ser tão rápido botar a fantasia. Bom, gente. Já pus a fantasia. E ficou assim. Bom, agora eu vou botar a mão na cama. E quando voltar, vocês vão ver a fantasia direitinho. Pelo espelho. Essa maquiagem pode ser usada em outras festas, como eu usei na festa da Bela, e etc. Então foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho, deixe as notificações pra vocês não perder aí nenhuma novidade. Então é isso, gente. Um beijo, um beijo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!